Olá pessoal do curso técnico e automação industrial. Vamos para a aula 1 de hidráulica e pneumática. Eu sou a professora Luciane Norberto Menezes de Araújo, sou engenheira mecânica formada pelo Instituto Federal do Piauí e atualmente eu sou doutoranda e mestre em ciências e engenharia dos materiais pela Universidade Federal do Piauí. Trabalhei em algumas empresas da área do ramo de engenharia, como na primária engenharia e também já ministrei a disciplina de termodinâmica no curso técnico de refrigeração do IFP Polo Parnaíba. Atualmente eu também sou professora do ensino básico técnico e tecnológico do Instituto Federal do Maranhão, no campus Coelho Neto, ministrando aulas no curso técnico de automação industrial. Segue aí meu link para o currículo lá, para quem quiser conferir. Então, a disciplina de hidráulica e pneumática, ela tem alguns objetivos, né? Dentre eles é introduzir vocês aos conceitos elementares da automação pneumática e hidráulica, né? Então, com a apresentação de quê? Das simbologias e normatizações utilizadas que representam os esquemas dos circuitos, né? Para relacionar esses componentes pneumáticos e hidráulicos com as máquinas e equipamentos industriais que vocês vão se deparar no mercado de trabalho, né? Além de apresentar esses principais aspectos de manutenção, tanto da pneumática quanto da hidráulica. Então, nossa aula, ela segue o seguinte roteiro, né? Inicialmente nós veremos um pouco da introdução, iniciando pela pneumática, veremos alguns conceitos básicos, como as propriedades do ar comprimido, vantagens e limitações do uso deste ar comprimido, além das propriedades físicas do ar comprimido. Vamos ver um pouco também sobre essa produção do ar comprimido, falaremos um pouquinho sobre os compressores e sobre a distribuição e condicionamento desse ar comprimido, né? Então, de onde deriva, né? Essa palavra, essa expressão pneumática, né? Ela deriva lá dos antigos gregos, né? De pneuma, que significa fôlego, vento. Então, a pneumática, ela vem a ser o quê? A disciplina que estuda o movimento dos gases, né? E fenômenos dos gases. Então, o uso do ar comprimido na atuação, é exatamente na atuação de dispositivos que irão gerar movimentos. E esses movimentos, eles podem ser alternativos, movimentos de vai e vem, lineares, né? Além de rotativos e combinados. O ar comprimido, ele pode ser considerado como uma forma de energia. Como assim o ar comprimido é uma forma de energia? Você utiliza esse ar comprimido, como eu já citei anteriormente, para gerar movimentos, né? E aí, ele é muito utilizado dentro da indústria e ele exige o quê? Um manuseio correto e é isso que nós conheceremos um pouco sobre os seus elementos. Então, o uso desse ar comprimido, ele é de forma generalizada na indústria, né? Começou com a necessidade cada vez maior de automação. Então, vocês vão perceber que a pneumática e a automação, elas estão diretamente ligadas, né? E também surgiu da necessidade da racionalização dos processos de trabalho. Então, uma das formas mais práticas de visualizar a utilização do ar comprimido é nos mecanismos de abertura de porta de um ônibus, né? Então, se utiliza a pneumática e elementos pneumáticos para fazer esse tipo de movimento, né? Então, o ar comprimido, ele é utilizado desde os tempos primitivos, né? A gente pode visualizar aí na figura, no slide, que os antigos utilizavam um fole para aumentar essa pressão do ar para gerar chamas, né? Para aumentar as chamas nos processos de queima, né? E aí, com a revolução industrial, iniciou-se a fabricação de compressores de ferro fundido e desde então vem se alastrado essa utilização do ar comprimido, né? Então, hoje, além de vários processos industriais, é possível visualizar a pneumática, além como a hidráulica, né? Principalmente a pneumática, inclusive nos sistemas veiculares, e até mesmo em sistemas de várias utilizações, como o dentário, né? O dentológico, onde nós temos o movimento tanto das ferramentas quanto dos equipamentos a partir desse ar comprimido como forma de energia. Então, é necessário que saibamos as propriedades, né? Em alguns conceitos básicos desse ar comprimido. Então, o ar comprimido, ele tem algumas propriedades positivas, como a sua quantidade, é ilimitado. Em toda a atmosfera, nós visualizamos, nós percebemos esse ar, né? Tem uma quantidade ilimitada, então é uma das melhores propriedades do ar. O seu transporte, ele é de forma fácil, né? Você pode transportar o ar comprimido através de tubulações facilmente, além do seu armazenamento. Ele pode ser armazenado em reservatórios. E isso permite com que se tenha bastante quantidade para diversos processos, né? A sua temperatura de trabalho é insensível, né? Então, você pode estar utilizando mesmo com oscilação de temperatura e é bastante seguro. Não há o risco de explosão, de incêndio ou de eletrocussão. Além disso, a questão da limpeza, né? O ar comprimido geralmente é limpo. Então, essa é uma exigência, por exemplo, para a indústria alimentícia. Além de construção de elementos, né? Elementos simples e de baixo custo fazem dessas propriedades do ar comprimido também ser uma propriedade positiva. Com relação à velocidade, o ar comprimido é um meio de trabalho rápido, além de regulagem, né? Você consegue regular as velocidades e as forças de trabalho até uma determinada quantidade, né? Além de seguro contra sobrecargas, são carregáveis até uma parada total. Então, porém, com relação a essas propriedades positivas, nós também temos algumas negativas que limitam a utilização desse ar comprimido. Dentre elas temos o quê? A questão da preparação. Muitas vezes, esse ar comprimido, ele requer uma boa preparação. Então, ele tem que ser, às vezes, livre de impureza e livre de umidade para não danificar os nossos componentes, né? Os componentes pneumáticos e o maquinário. Além da compressibilidade, né? A questão das paradas intermediárias e velocidades uniformes é difícil conseguir devido a essa compressibilidade do ar. Além das forças, né? Como eu falei anteriormente, o ar comprimido, ele tem uma questão da força limitada. Então, ele somente é econômico até determinada força. Então, por exemplo, componentes pneumáticos utilizados a uma pressão máxima de 1.723,6 quilo pascal. Porque, acima disso, já se torna muito mais caro produzir o ar comprimido para se utilizar qualquer tipo de trabalho além dessas forças, né? Então, o escape de ar é algo também que é algo negativo dentre as propriedades do ar comprimido porque o escape dele é ruidoso. Então, muitas vezes, no sistema, se requer um pouco de silêncio, né? É necessário colocar alguns silenciadores, né? Que, atualmente, isso já consegue resolver um pouco esse problema. Além do custo, né? Muitas vezes, para se produzir o ar comprimido, né? Se requer uma fonte de energia elétrica e, às vezes, essa fonte é muito cara. Só que esse custo alto, né? Da energia, ele é compensado pelo baixo custo tanto das instalações quanto da rentabilidade e do ciclo de trabalho. Que isso é compensado ao longo dos anos de trabalho, né? Dentro das empresas. Então, as propriedades físicas do ar, nós temos o quê? Que, apesar de ser insípido, inodoro, incolor, né? A gente consegue sentir e verificar essa existência real do ar. E isso está aliado com aquela propriedade que ele está em todos os lugares. Então, ele, devido às suas propriedades de compressibilidade, elasticidade, difusibilidade e expansibilidade, podemos utilizá-los nos elementos de trabalho, né? Como, por exemplo, a gente visualiza aí na figura do slide 11, onde temos um cilindro cheio, né? Atmosférico, um volume inicial. E depois, ao recuar esse cilindro, né? A bolsa do cilindro, você tem um ar totalmente comprimido, né? Com um volume final menor. E, na atmosfera, nós temos o quê? Nós temos oxigênio e introgênio, né? E todas essas camadas inferiores, elas são comprimidas pelas superiores. Então, o peso do ar, ele é equivalente em todas as direções. E nós temos a pressão atmosférica. E essa equivalência da pressão atmosférica, ele permite essa utilização do ar comprimido também, né? Então, para conhecermos, para sabermos um pouco lidar com os elementos pneumáticos, devemos conhecer, né? Um conceito básico, que é o de pressão, que da física, pressão é força sobre área, né? E nesse sistema internacional de unidade, nós temos que a sua unidade de medida é o Pascal. Além dessa unidade de medida, nós podemos, vamos encontrar, ao longo dos manuais, né? De todos os equipamentos da indústria, encontramos outras unidades de medida, como o quilograma-força por centímetro quadrado, o PSI, o bar e o milímetro de mercúrio, né? E aí nós temos que um Pascal, exatamente vindo lá da fundamento da física, né? Um Newton por metro quadrado. E todas essas unidades de medida, elas podem ser correlatadas, né? Então, a sua relação entre essas unidades de medida, elas podem ser, você pode ter essa questão da relação, como é visto na tabela do slide 14. Então, para termos esse ar comprimido, nós necessitamos de produzí-los, né? Então, você tem que aumentar a pressão do ar para poder comprimi-lo, né? E aí, para isso, nós temos alguns elementos, como os compressores, que eles são exatamente as máquinas destinadas a elevar essa pressão, né? Até de um certo volume de ar, admitindo o quê? Nas condições atmosféricas, até uma determinada pressão exigida, né? Para a execução desses trabalhos de ar comprimido. Então, a sua classificação fundamental, né? De acordo com o princípio do trabalho, é exatamente como deslocamentos positivos ou volumétricos, e como deslocamento dinâmico ou os tubos ou compressores. Então, na figura, a gente consegue visualizar a simbologia desses compressores. Então, os compressores de deslocamento positivo ou volumétrico, ele baseia-se fundamentalmente em quê? Nas palhetas, parafuso ou lóbulos, né? Que são bastante visualizados na indústria. E do deslocamento dinâmico, a gente tem como princípio o quê? Que o ar é admitido e é colocado em contato com os impulsores, né? Então, com um rotor laminado, dotados de alta velocidade. E eles podem ser axiais ou radiais. Então, nós temos aí algumas imagens desses tipos de compressores, né? Então, dentre os compressores alternativos, o pistão e a membrana, né? Eles ainda podem ser de apenas um estágio, dois estágios ou múltiplos estágios, né? Sempre contendo o sistema cilíndrio e pistão. E com a membrana, a gente tem uma membrana que separa, né? Esse ar comprimido do meio dos outros elementos dentro do compressor. E aí, nos compressores rotativos, nós temos o de palhetas, né? Então, as imagens, elas mostram bem a característica desses compressores de palhetas, parafusos e lóbulos. Além dos turbocompressores, como foi falado anteriormente. E o importante saber sobre esses compressores, né? Que dentro deles, existe um processo de atrito em que gera calor. E a remoção desse calor, ele pode ser através de ar e através de água, né? O ar, a refrigeração dos compressores através de ar, é geralmente para pequeno e médio porte, e a água para grande porte. Então, o acionamento dos compressores, ele é feito, geralmente, tanto por motor elétrico ou por motores à explosão. E a sua manutenção, geralmente, é dada como? Através da consulta de manuais dos fabricantes, né? E através da montagem, né? De um plano de manutenção periódico. E a escolha desse compressor, ele está relacionada ao quê? Ao volume de ar fornecido por ele, e além da pressão de regime, né? Que é fornecida pelo compressor, a pressão do reservatório e a pressão na rede de distribuição até o ponto do consumo. Além da pressão de trabalho, que vai ser necessária em cada ponto de trabalho. Geralmente, varia entre 6 e 8 bar. E aí, a sua distribuição do ar comprimido, ele possui alguns elementos, né? Que, qual a principal finalidade? É retirar os contaminantes do ar, né? Como, por exemplo, a água, o óleo e a poeira. Que eles devem ser retirados ao máximo para aumentar a vida útil de todos os dispositivos e máquinas que requerem a utilização desse ar comprimido para funcionar. Então, nós temos o quê? O filtro. Logo depois, nós temos um resfriador que retira de 75% a 90% da umidade do ar. E nós temos o reservatório, né? Além disso, nós vamos ter uma secagem, um secador, né? Uma secagem que é por refrigeração, ou por absorção, ou por adissorção. E aqui nós temos a simbologia de cada elemento desses, né? Então, é importante identificarmos essa simbologia, pois é basicamente a simbologia que vemos em todos os maquinários, né? E aí, voltando a falar um pouco sobre o reservatório. Qual é a sua função, né? A função dele é armazenar o comprimido, resfriar o ar, né? Que auxilia o quê? Na eliminação desse condensado, no excesso de água que vai prejudicar os componentes, além de compensar as flutuações de pressão, né? A demanda do sistema de distribuição. Ele também estabiliza o fluxo do ar comprimido e controla as marchas dos compressores. E aí, o importante é saber sobre esses reservatórios. Eles nunca devem ser enterrados, eles devem seguir as normas de instalação da norma regulamentadora 13, NR13, além de serem instalados de fácil acesso, na sombra e de preferência fora da casa dos compressores. Então, as funções básicas dessa rede de distribuição do ar comprimido é exatamente comunicar a fonte produtora, que seriam os compressores, com os equipamentos consumidores, né? Maquinário, ferramentas, parafusadeiras, todo tipo de elemento, né? De maquinário que necessita desse ar para poder funcionar. Além disso, o reservatório, ele supri as exigências locais, né? Para que o compressor não fique trabalhando o tempo todo. E aí, isso pode reduzir o consumo de energia elétrica, inclusive, para a sua produção. E um sistema de distribuição perfeitamente executado, ele deve apresentar os seguintes requisitos, né? Uma pequena perda de ar, e além de não apresentar muito escape desse ar, que esse escape de ar, como a gente falou, o ar é uma fonte de energia, então, se ele escapa, ele provoca uma perda de energia. Além disso, ele deve apresentar grande capacidade de realizar a separação desse condensado. Então, é importante que, ao final, em cada maquinário, não se tenha muita água, né? O vapor de água, porque pode danificar os componentes. Então, o layout das redes de ar comprimido, elas podem ser de alguns formatos, dentre elas, nós temos o circuito aberto, o circuito fechado ou anel, além do circuito combinado, né? Com válvulas de fechamento. E isso requer, essa rede de ar comprimido, ela requer a instalação de alguns acessórios, né? E a sua tubulação. Então, requer uma atenção. Então, a inclinação dessa tubulação, ela deve ser de 0,5% a 2% ao longo do comprimento, para poder ir eliminando esse condensado, né? Esse excesso de água. E aí, nós temos exatamente em cada linha, em cada ponto, os purgadores, para poder ter a retirada dessa água, desse excesso de água. Além de que, nós temos as unidades de condicionamento, né? E de lubrificação desse ar comprimido, né? Então, nós temos aí na figura alguns desses principais componentes, né? Então, temos aqui, pessoal, algumas referências que vocês podem estar consultando, além da apostila. E é isso. Muito obrigada. Nos encontraremos na aula 2. e depois de se inscrever as notícias. E noa, gente, vocês podem estar se inscrevendo em papai E ativitagem. E ativitagem.